Bem, você sabia que o Babylon's Fall lançou ontem? Eu acho que muito pouca gente sabe sobre isso, porque eu não vi quase vídeos na internet, canais grandes fazendo gameplay ou nada do tipo, mas de fato o jogo saiu, tá aberto, você pode comprar e baixar pela internet, normalmente jogar na sua plataforma, ele já está 100% lançado o jogo. Mas bem, ninguém falou desse jogo e antes mesmo dele lançar com a sua demo, ele teve muitas recepções negativas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Babylon's Fall, que no início ele era algo um pouco interessante para quem tinha visto, depois que o jogo foi mostrado, foi uma decepção e eu acredito que esse jogo vai ser um dos maiores flops do ano, aí talvez superando o flop de Avengers, porque a gente está falando da Square também que publicou esse jogo. Vamos comentar de Babylon's Fall então aqui no canal, e lembrando né, se você quiser aí garantir a sua boxezinha do canal com o tema do Solaire, aí com estátuas, com copos e blusas, acesse o link na descrição para você garantir a sua. Não se esqueça de se inscrever aqui também, estamos chegando a 300 mil inscritos, cara tá muito pertinho, segue nós aí para ajudar nós e vambora. Babylon's Fall foi desenvolvido pela Platinum Games, pois é, a mesma criadora de Nier Automata, e distribuído novamente pela Square Enix, um jogo aí medieval com mecânicas de games as services, jogos como serviço, looter, aí onde você explora um cenário medieval e você passa por várias dungeons, a princípio tudo idêntica uma a outra, e por aí vai. Bem, eu quero comentar sobre o possível flop desse jogo, né, que a gente já está conseguindo ver, eu ainda não joguei Babylon's Fall, se eu conseguir receber aqui e tal, vou jogar para ver como é que está o jogo, se ele realmente é digno desse flop, ou se simplesmente seu flop é a data do seu lançamento. O fato é que lá, lá nas demos do Babylon's Fall, ele foi muito decepcionante para quem teve a oportunidade de jogar, ele era um jogo muito repetitivo, com as dungeons ali tudo muito parecidas, você basicamente ia subindo torres, derrotando hordas e hordas de inimigo, é o tipo de jogo que me entedia muito, né, quando você enfrenta hordas e hordas de inimigos sempre ali repetitivos, aí você fica dropando setzinho de cores diferentes, etc, a direção de arte do jogo não aprecia tantos olhos, ele é um tanto esquisitinha, não é muito bonita, mas era um jogo que inicialmente tinha chamado a atenção, né, porque o Babylon's Fall, ele tinha ali uma proposta de ser, pô, um jogão medieval e tal, e eu acho que faltam bons jogos medievais aí, mas depois que saiu a demo lá e descobriu que eram jogos como serviço, o primeiro trailer, um shooterzão, eu sei que muita gente desanimou, inclusive eu fui uma dessas pessoas, e desde então o jogo meio que caiu no esquecimento, cara, a galera realmente esqueceu dele e esqueceu até que ele lançou, né, porque saiu ontem, dia 3 de março, o jogo, o jogo conta com muitas poucas pessoas jogando, muitas poucas pessoas falando sobre ele, e eu não sei como que tá a situação dele de recebimento, se alguém recebeu as keys antes, se alguém recebeu o jogo antes pra fazer review, porque nem no Metacritic ainda tem review de nenhuma mídia, acho que tem um ou duas pessoas, um no PC, outro no Playstation, que deu uma nota pra ele ali, um deu uma nota ok, outro deu uma nota bem baixa, então assim, nem a mídia, eu acho que recebeu, se interessou em jogá-lo, acredito, impulsionado pelos grandes lançamentos desse mês principalmente, será que o Babylon's Fall é o mais daquele jogo estilo Titanfall, que saiu perto de títulos extremamente grandes, competindo pelo mesmo público de jogadores? Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que não é só esse o problema de Babylon's Fall que a galera tá reclamando, Primeiro, vamos falar pelo nível de jogadores que a gente tem baseado na Steam, a Steam nos diz muito sobre o jogo ser no flop ou não, porque na Steam a gente tem dados certinho das pessoas que estão jogando, e isso muito se reflete geralmente nos consoles também, então, se você tem um número muito baixo de pessoas jogando na Steam, provavelmente nos consoles eles acompanham esse número, um pouquinho pra mais talvez, mas acompanha, o fato é que o jogo lançou, e ele teve apenas aí o pico de 647 pessoas no seu primeiro dia jogando, um número muito, mas muito baixo mesmo, pra poder termos efeitos de comparação, o Marvel Avengers que tá super flopado, ele tem cento e poucas pessoas jogando só, ele teve um pico inicial bom, foi de 28 mil pessoas ali, tudo bem que acho que o Marvel Avengers muita gente foi sem saber os perigos, o Babylon's Fall a galera já tá um pouco mais preparada, fora os lançamentos juntos com o jogo, né? Então o Babylon's Fall já é um flop, a princípio assim, gigantesco, e é de uma empresa grande, é uma Platinum Games com uma Square, né? Então a princípio esse número está muito, mas muito baixo mesmo, se ele começa com esse número, a tendência sempre é cair, o jogo falecer muito rápido se nada for feito, né? E cara, é um jogo totalmente pago, ele tá custando 300 conto, né? É um preço de jogo full mesmo, e então isso também eu acredito que impacta na galera, é comprar o jogo e etc, né? O jogo saiu junto, tipo, uma semana depois do Elder Ring, um estilo de jogo meio Dark Fantasy, assim, que eu acho que competiria com o público que jogaria o Elder Ring, provavelmente, e ele foi totalmente ofuscado pelo Gran Turismo que saiu, que muita gente tá falando sobre o jogo, e a mídia acabou direcionando o lançamento mais do Gran Turismo, e esquecendo desse jogo pelo que eu estou vendo, né? Então é um número de jogadores extremamente baixo, né? E esse jogo é um daqueles jogos que ou vai entrar numa promoção, ou vai ficar gratuito, ou simplesmente vão deixar falecer. É muito triste, ao mesmo tempo eu não sei se é triste, porque eu não sei porque a Square insiste tanto nesse modelo de jogos, de jogos como serviço, se tá dando tudo errado pra ela, o Godfall, que não é dela, né? Mas também é um jogo semelhante, no estilo ali, né? De medieval e tal. Também aconteceu isso, e eu não sei porque arriscar num negócio que não tá dando certo, né? Sem empresas fazem jogos desse tipo, dois sobrevivem. É bizarro, é tipo os Battle Royale. Só que Battle Royale é um jogo extremamente barato de se produzir, e jogos assim eu acredito que não são tão mais baratos que um Battle Royale, não sei, né? Mas vamos à crítica aqui dos usuários, porque o jogo também não está recebendo boas avaliações pelas pequenas pessoas que jogaram, né? Steam tem apenas 54 críticas, e 57% das análises ali são positivas, então o jogo já lançou com algumas análises neutras, mas do que será que estão reclamando? Então, tem um problema pior ainda nesse jogo a princípio. Como eu disse, eu não joguei, então eu não sei o nível de catástrofe que é esse problema, mas é um problema. Então, das pessoas elogiando o jogo, o pessoal tá elogiando bastante o combate, o combate parece divertido, alguns falam que ele começa a ficar um pouco mais interessante conforme você avança, que o começo é bem entediante, de certa forma, e outros ali dizem da forma negativa que os gráficos são um tanto entediante, as paletas de cores não são tão legais, o estilo ali de gameplay não é muito legal, muitos estavam ali com vontade de jogar, mas viram que esse modelo de jogos como serviço não é muito legal, teve bastante gente criticando isso, e a maior crítica de todas ao redor disso são elas, as microtransações. Pois é, o jogo está recheado de microtransação, eu não sei o nível dessas microtransações, se são extremamente agressivas ou se são cosméticas, mas o fato é que você já consegue ver lá na página inicial da Steam os pacotes de microtransação que tem, tem de 50 a quase 500 reais de pacotinhos de microtransação, que você pode comprar moedinhas para gastar e comprar coisas dentro do jogo. Então, é um valor alto, você compra, paga 60 dólares nesse jogo, de uma qualidade a princípio duvidosa, e o jogo exibe microtransações na tela inicial da Steam, que de acordo com o site The Six Decks, esse site ele pegou e mostrou algumas microtransações, existe bastante microtransação cosmética, mas existe um passe, um passe de batalha ali, onde você usa esse dinheiro de microtransação para você poder pular etapas do passe, eu não sei se você pode comprar mais coisas do passe, mas o fato é que você pode usar dinheiro de verdade para poder avançar mais no passe de batalha, o que eu acho ridículo, você vai pagar 100 dólares já e o jogo tem um passe de batalha para você conseguir itens mais fortes, mais rápidos, pago, né? É tosquinho, é tosquinho demais, você poder acelerar o passe de batalha pagando. Então, essas microtransações não são algo muito bonito de se ver, por mais que seja cosmético, mas ainda tem coisas que a princípio não são cosméticas, juntando com, tipo, toda a questão, né? Se a gente tem o lançamento de Outer Ring, jogo livre de microtransação, aí você teve o Horizon também, que é livre de microtransação, aí agora, para quem curte, tem o Gran Turismo, e no final o jogo, tipo, fica em último da lista, se alguém vai jogar esse negócio, ele vai ficar no último da lista, na última das opções, cara. Então, realmente, junta tudo, né? É uma junção de tudo que contribui nesse número baixíssimo de jogadores e, a princípio, um flop absurdo para esse jogo, pois é. E ninguém está falando dele, o que é bizarro. Enfim, esse aqui eu queria comentar sobre o jogo, se você sabia que o jogo já ia sair esse dia, deixa aqui nos comentários, porque até eu esqueci, olha que eu até que estava dando uma olhadinha no jogo para ver se melhorou ou não, eu acabei esquecendo, acho que muita gente esqueceu, velho, que esse jogo saía. Enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.